Se o professor quer ensinar geografia de um jeito especial, ele precisa conhecer a nova edição da coleção De Olho no Futuro. O conteúdo foi todo revisto e atualizado. Mapas, dados, conceitos, estatísticas, sugestões de leituras, fotos, entre outros. O projeto gráfico também mudou. E está mais alegre e colorido, bem inserido ao universo infantil, o que ajuda o aluno a se envolver com o aprendizado. Temas atuais e importantes permeiam todos os volumes da coleção. Meio ambiente, cidadania, responsabilidade social e sustentável, valorização dos afrodescendentes, entre outros. Tudo muito bem ilustrado. A sessão, colocando em prática, traz atividades especiais. Uma ótima oportunidade para o aluno aplicar o que aprendeu e o professor avaliar se a turma entendeu os conceitos. Já a sessão, cartografia, como o próprio nome diz, ajuda no desenvolvimento da alfabetização cartográfica das crianças. E muitas outras sessões que ajudam o professor a ampliar o conhecimento da geografia com seus alunos de um jeito ativo, divertido e essencialmente pedagógico. Ainda no final de cada volume, tem um glossário ilustrado, um caderno de mapas e o caderno de orientações, para o professor deixar suas aulas ainda mais dinâmicas e interessantes. Com tantos diferenciais, a coleção de Olho no Futuro torna o saber geográfico ainda mais significativo. Música Música